Grande racha na base petista. Partido dá bye-bye, pede adeus, dá adeus ao Lula. O Lula está sendo fritado pela própria esquerda, que já não o aguenta mais. Olha o nível que nós chegamos, onde a extrema esquerda está atacando a extrema esquerda porque simplesmente acham que o Lula é um absurdo. Nós vamos falar sobre isso, galera. Lula está frito. Lira e Congresso vão para o quebra-pau com barba. Mas o barba é muito cara de pau. Você não tem ideia da cagada que esse cachaceiro fez nessa semana. Não dê o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Amanhã é ano novo. Quero desejar a cada um de vocês um feliz ano novo. Um ano novo de muita luta. Mas que nós teremos muitas vitórias. Claro que teremos derrotas também. Teremos muita competição. Teremos muita tristeza com esse Lula no poder. Mas no final do dia nós venceremos. Porque quando tudo parece perdido, mas não está. Você pode ver que agora o Lula começa a brigar com a própria esquerda. A extrema esquerda brigando com a extrema esquerda. Porque eles sabem que o negócio está feio demais. Galera, compartilha esse vídeo com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp. Aquele amigo seu que não tem mais coragem. Não tem mais força. Aquele seu amigo que está tristinho. Joga esse vídeo para ele. Eu tenho visto aqui, pessoal, que muitos de vocês já não têm compartilhado mais os vídeos. Joga lá. Cada um de vocês joga em três, quatro grupos aí para a gente chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos lá. Eu quero mostrar um vídeo desse cara aqui que eu desprezo. Desprezo totalmente. Uma pessoa que eu e você, né? Você e eu que somos de direita, conservadores. Os liberais que estão aqui. Os liberais clássicos, obviamente. Os libertários. Nós não temos absolutamente nada a ver com a ideologia dessa pessoa. Discordo em tudo. Mas ele está atacando o Lula e o Lula está atacando ele. Então isso aqui é interessante que a gente entenda. Então deixa eu colocar aqui esse vídeo aqui para a gente entender. Vamos lá para você entender. Vamos lá. Olha só isso aqui. E nós vamos analisar juntos, tá bom? Vamos lá. Amanhã vai acontecer o seguinte. Daqui um tempo, né? Porque isso aqui é muito... Na hora da histeria, todo mundo está a favor, todo mundo é cheio de motivos, todo mundo é cheio de razões, né? A pessoa que discorda, ela fica completamente ilhada. Leva tinta de tudo quanto é lado. Daí aparecem esses palhaços. Tem uns palhaços aí na esquerda que falam que você tem que ser cancelado. Você falou... Palhaços da esquerda. Interessante, né? Ele é de extrema esquerda, mostrando, dizendo para todos nós que tem uns palhaços da esquerda. São os petistas fanáticos. São os petistas, aqueles que acreditam que o Lula é bom. Os que acreditam que o Lula... Esses são os palhaços da esquerda, de acordo com o esquerdista. O esquerdista chamando palhaços da esquerda. São os palhaços. Não sei nem se dá para dizer que a pessoa que faz isso daí é de esquerda. Quanto mais, muito palhaço da esquerda. Mas depois a coisa se estabelece, né? E aí, né? Vigora aquele famoso dito popular. Filho feio não tem pai. O contexto aqui, pessoal, quando ele fala filho feio não tem pai, ele está falando da PL das fake news. Então ele está falando do contexto onde ele, como uma extrema esquerda, ele é totalmente contra a PL dos fake news, que ele acredita que é uma jogada da Globo que vai terminar ferrando com o próprio Lula. Então a visão desse cara não é que ele tem ódio do Lula. Ele está tentando ajudar o Lula. Ele está atacando o Lula para tentar despertar o Lula, dizendo para ele que a PL da fake news é uma armadilha da Globo para o próprio Lula. Uma armadilha para a direita, uma armadilha para a esquerda, uma armadilha dos globalistas. É isso que ele está tentando explicar aqui para as pessoas quando falam de pato feio. Quer dizer, o filho feio. Entenda isso aqui. Vamos lá. E o filho aqui vai ser muito feio. Vai ser muito feio. Só que nós vamos falar agora. É bom que os companheiros do PT... Olha isso. Os que estão assistindo, os que não estão assistindo, é bom falar para todo mundo. O pessoal pode não conseguir nada com essa campanha. Mas uma coisa nós vamos conseguir. Se eu pretendo mudar de opinião, vai ficar claro que esse filho muito feio é filho do PT. Então, esse filho muito feio é a PL das fake news, que eles estão fazendo agora campanha para que o Lula não passe a PL da fake news. Porque a PL da fake news, na visão dele, é uma globalista. É a Globo querendo censurar os canais de youtuber para que a Globo tenha o controle da informação. Basicamente, é isso que ele fala. Então, feio. Como o PT tem uma preocupação eleitoral muito grande, eles deveriam prestar atenção nisso daí. É filho do PT, mas também, num certo sentido, né? É também do PSOL e outros partidos de esquerda. Mas o que nos interessa aqui é o PT. É ele do fake news. Né? É café pequeno. Então, nós vamos deixar absolutamente claro que o monstrengo que vai ser parido aí pelo Congresso Nacional, se for, é filho do PT. Na verdade, é filho do PT. É um casamento grotesco entre o PT e a direita. Imagine você... PT e a direita. Ele não tem entendimento de que a Globo não é a direita. A Globo é aqueles globalistas. A Globo está ali no meio. Então, temos nós que somos os conservadores de direita e você tem a Globo. A Globo, ela é contra o comunismo, mas também é contra os conservadores. A Globo está aliada ao exército, aos militares, né? Aquela cúpula dos militares. Então, é isso aí que você vê a Globo. A Globo está aliada ao Biden. Então, você começa a ver os desenhos que a gente tem falado para você. Então, eu continuo aqui porque é interessante o que ele fala. Vamos lá. Essa cena assim da gestação do Mão Estrenga. É feio, né? Nós vamos procurar tornar isso aqui muito feio, não um pouco feio. Chega. Para nós, chega das atitudes antidemocráticas do PT. Chega das atitudes antidemocráticas do PT. Quem é que é o fascista de verdade? É o Lula. A própria esquerda dizendo que Lula é fascista. A própria extrema esquerda mostrando que o Lula está rasgando. Toda a democracia brasileira está agindo. Como um fascista. Voltando aqui para você ouvir de novo. Bem claro. Vamos lá. Olha isso. Mão Estrenga. É feio, né? Nós vamos procurar tornar isso aqui muito feio. O PT é o quê? Fala para a gente. Chega. Para nós, chega das atitudes antidemocráticas do PT. Atitudes antidemocráticas do PT. Quais atitudes? Várias. Várias atitudes antidemocráticas do PT. Essa tentativa de passar a lei das fake news. As tentativas de burlar o Congresso. Depois do Congresso ter passado uma lei. Depois da lei ter voltado. Vetada pelo Lula. Eles quebraram o veto. O Lula vai na calada na noite. Faz um decreto de lei com a mesma lei que tinha sido bloqueada. Ou seja, totalmente uma coisa de louco. Mas vamos lá. É demais. Já tem a lei de defesa da democracia. No passado aprovaram essa monstruosidade. Sancionaram. A Dilma sancionou a lei do terrorismo. Aprovaram a lei de... A maquiagem da lei de segurança nacional de ditaduras. Você vê tudo isso as coisas feitas pelo PT. Quer dizer, só ações antidemocráticas que a própria esquerda está mostrando. Fizeram um monte de loucuras. Loucuras. Provaram toda a lambança do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi transformado em ídolo do PT. Olha isso, pessoal. O Alexandre de Moraes se transformou em um ídolo do PT. É aquela coisa. O petista hoje ama o Alexandre de Moraes. Mas eu digo pra você com toda certeza. Vai chegar o dia que nós iremos vender lenço pra essa banda, esse bando de idiotas. Que eles veem o Alexandre de Moraes como grande herói. Eles não sabem o que tem por vir. Eles não sabem. Quem ri por último, ri melhor. E você verá que eles irão pagar por tudo o que fizeram. Eles verão. Mas tudo bem. Não tem problema não. PT, PSOL, PCdoB, toda essa esquerda. Toda a esquerda. Pra nós é demais o que está acontecendo. E, veja bem, nós fazemos isso daqui. É um benefício para o próprio PT. Porque ele vai se enterrar nisso daí. Olha, ele diz que o PT está se enterrando. E aquela coisa que eu falo pra vocês sempre aqui no nosso canal. Você acredita no Brasil. Eu acredito no Brasil. Por isso estamos todos os dias aqui na madrugada. Estamos de manhã. Estamos à tarde. Estamos à noite. Estamos lutando juntos. Mas sempre tem o bolsonarista Siri do balde. É aquele que puxa a sua perna. Não quer que você acredite. Fica dizendo que nada de bom vai acontecer. A própria esquerda está dizendo que o Lula está perdido. O Lula está afundando. A própria esquerda. Mas o cara que se diz bolsonarista diz que Lula vai ficar no poder para sempre. O cara que se diz bolsonarista diz que não. O Brasil acabou. Mas quando você vê a própria esquerda, eles dizem que o governo Lula está afundando. Olha só. Escuta. Eu vou botar de novo. Vamos lá. Veja bem. Nós fazemos isso daqui. É um benefício para o próprio PT. Para ajudar. Vai se enterrar. Vai se enterrar. Está enterrado. Eu acho até que eu estou sendo modesto ao dizer que o PT vai se enterrar. Eu acho que o PT já... Já está se enterrando. Já está se enterrando. Já está enterrado. Está perguntando ali para o cara que está fazendo barulho. PT já está se enterrando. Bom, companheiros, isso aqui é mais uma discussão sobre o problema das liberdades políticas no Brasil. E vamos ter claro. Quando a gente fala em liberdades políticas, liberdades democráticas, direitos democráticos, nós não estamos exagerando. É inacreditável. É inacreditável. O PT está afundando. Eu assisti o vídeo todo. É um vídeo assim de mais de duas horas. Eu dirigindo para casa. Escutei o vídeo todo. Como eu falei para você, ele é um cara que só fala besteira. Acredita em ignorâncias. É uma pessoa totalmente que acredita em mentira, segue mentira, acredita em mentira. Mas, quando ele fala do Lula, ele realmente falou uma coisa que é interessante, né? Então, a extrema esquerda, elas se dividem, né? Eles racham, uma rachadura na extrema esquerda, aonde eles discordam com o Lula. Eles acham que o Lula, fazendo essa PL da fake news, ele está caindo numa armadilha da Globo. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente ver, porque mata dois coelhos com a paulada só. De um lado, mostra que o Lula não está forte assim como muitas pessoas pensam. Mostra, mais uma vez, que eu estou certo quando eu digo que Lula já teve o melhor ano dele. O próximo ano vai ser muito pior. E mostra que eles estão divididos, mostra que eles estão quebrados. E mostra claramente que é uma jogada da Globo. E que a Globo está dando um golpe para cima do Lula. Lembrando a você que a Globo sempre fez a jogada para onde está o dinheiro. Mesmo lá em 1964, a Globo fez o mesmo trabalho que a gente vê eles fazendo hoje. Mas vamos fazer isso mais tarde. Mais tarde, eu vou falar mais sobre isso, sobre esse trabalho. Então, é um vídeo rápido mostrando para você que a direita está cada vez mais forte e a esquerda está cada vez mais fraca. Para você entender que está rachada. A esquerda, a base esquerdista, está rachando. Já estão brigando porque eles sabem que o Lula cai numa grande armadilha. Valeu? Então, Deus abençoe a todos vocês. Hoje, mais tarde, faremos a nossa live de tudo o que aconteceu no ano de 2023. Tá bom? Então, fica com a gente. Vou tentar fazer a mesma hora agora, voltando às 15 horas. 15 horas, voltaremos a fazer a nossa live. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo hoje. Daqui a pouquinho vai ter um vídeo. E às 15 horas nós teremos a nossa live. Que tudo o que aconteceu no ano de 2023, você vai entender de tudo. Você vai sair daqui sem nenhuma dúvida sobre tudo o que aconteceu no ano. desde a entrada do Lula ao poder até hoje. Tchau, tchau. Você sabe que eu falei pra você que uma grande vitória do nosso Congresso foi bloquear, derrubar o veto do Lula. No veto do Lula tinha algumas coisas, né? Tinha algumas coisas que o Congresso bloqueou. Ou seja, o Congresso fez uma lei, mandou a lei para o Lula. O Lula não gostou da lei. Ele foi e falou, vetado, não quero essa lei. Votou para o Congresso. O Congresso quebrou o veto, promulgou a lei. Quer dizer, foi lá e falou, a lei existe. Foram até falar com o Xandão. Bateu um papo ali pra ver se não dá problema. O Lula na calada da noite, o cara me faz um decreto. Com a lei que tinha acabado de ser bloqueada pelo próprio Congresso. Cara, é muito vagabundo. Mas eu tô dizendo, é aquele tipo, quando você era criança, que você tava jogando jogo, jogando o banco imobiliário, aí o cara vai e rouba uma casinha, o cara vai e rouba um dinheirinho. É mais ou menos assim. É na cara de pau. É na cara de pau do Congresso. Só que ficaram muito pé na vida com Lula. Porque ele tá indo pra cima de todo o Congresso, fazendo o Congresso de besta, mostrando que eles são uns idiotas, que não iriam perceber a jogada canalha que Lula estava tentando contra eles. É disso que nós vamos falar agora. Galera, meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha ainda, tá faltando um amigo joinha, sabe o que eu tô vendo aqui nos meus vídeos, nos últimos dias? Você não tem compartilhado. Eu olho, né? A gente vê quantas vezes o vídeo foi compartilhado e você tem esquecido, poxa. Lá atrás você compartilhava tantas vezes e agora você tem esquecido. Então dá essa força pra gente aí. Joga no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, joga no grupo dos petistas e sai correndo. Joga lá e sai correndo. Compartilha aí. Vamos compartilhar e fazer o trabalho como nós estávamos fazendo, sem desânimo, porque nós vamos vencer esse jogo. Vamos bater um papo sobre isso aqui e essa é a matéria. Vai ser um vídeo rápido e objetivo, tá? Sem muito lero, lero. Vamos direto ao assunto aqui, tentar explicar pra você o que aconteceu. Olha isso aqui. Congressistas defendem devolução de MP da reoneração da Folha ou derrubada do texto em plenário. Cara, isso aqui, pessoal, é uma vergonha internacional. Eu já mostrei pra você várias vezes que o Congresso derrubou várias MPs de Lula, né? Várias. Mas essa aqui é uma coisa, assim, absurda. Então o Congresso tá dizendo com essa canalice do Lula, ou a gente devolve ou a gente derruba. Mas isso não vai ficar assim. Essa MP não vai ficar assim. Olha só. Arthur Lira não gostou da ação do governo. Desoneração foi aprovada. E veto de Lula derrubado por ampla maioria. Passou a lei, Lula não gostou, derrubou. Congresso foi e passou de novo. Aí o Lula vai fazer um decreto. Rapaz, é um absurdo dos absurdos dos absurdos que nós estamos vendo hoje. é um canalha que acha que ninguém está vendo. Vamos continuar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra que você possa ver de maneira melhor. Assim, vamos lá. Vamos lá. Pra que eu também possa ver de maneira melhor, né? Congressistas ouvidos pelo R7 sugerem dois caminhos para a medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Perdido da Silva que propõe a reoneração gradual da folha de pagamento. A devolução da proposta ou a votação já na volta do Congresso para derrubar o texto em plenário. Eu prefiro que seja derrubado em plenário para que esse barba passe mais vergonha. Passe mais vergonha. Vou começar a trazer um lencinho aqui pra nossa live pros petistas enxugar as lágrimas. Enxuga a lágrima aí, enxuga. E se você vê algum petista aí, porque na verdade os petistas são gados, joga o laço aí, laça um petista desse, laça o petista. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União sexta-feira. Ai, meu Deus. E começa a valer somente em abril. Então, por exemplo, ele vendo que a galera tá toda de férias, todo mundo pensando no champanhe, em gastar o nosso dinheiro, porque você sabe, né? Os deputados ali, tá todo mundo pensando em gastar nosso dinheiro. Ah, fizeram dinheiro pra caramba, tá cheio de mordomia. Agora, no final do ano, vamos gastar o dinheiro dos trouxas. Aí, todo mundo pensando em gastar nosso dinheiro, o Lula vai na canada da noite e pum, faz o decreto. Galera, o decreto é como se fosse o veto dele. O cara tá louco, o cara tá louco, entendeu? Tá louco. Cara, inacreditável. Vamos lá, pra vocês entenderem. A reportagem virificou que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, não gostou do gesto feito pelo governo por duas razões. A primeira, é que o Congresso Nacional acabou de derrubar os vetos assinados pelo Lula na lei da 12ª geração. A segunda, porque a proposta foi enviada como medida provisória e não projeto de lei. Quer dizer, ele tentou realmente enganar os deputados. Entendam o que é a desoneração da Folha. O que é? A contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a Folha de Salários é substituída por um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1% a 4%, conforme o setor. Em outras palavras, as empresas que faturam mais contribuem mais. Ou seja, em outras palavras, hoje, 20% para todas as empresas. Você é uma empresa grande, você é uma empresa pequena, todo mundo paga 20%. Agora, aqui mudaria, ou mudou. Por quê? Se a empresa faz muito dinheiro, ela paga um percentual maior. Se a empresa faz pouco dinheiro, paga um percentual menor. Ou seja, fica seguindo uma progressiva, mais ou menos. Com isso, é possível contratar mais empregados sem gerar aumento de impostos. Interessante. os sete setores que mais empregam confecção e vestuário, calçados, construção civil, canal center, comunicação, construção de obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos de carroçaria, máquinas e equipamentos, proteína animal, téstil, tecnologia da informação, TI, tecnologia da informação e comunicação, TIC, projeto de circuitos integrados, transporte metroviário e passageiros, transporte rodoviários e coletivo e transporte rodoviários e cargas. Sem desoneração, um milhão de trabalhos poderiam ser demitidos, trabalhadores poderiam ser demitidos. As empresas poderiam deixar de contratar 600 mil pessoas. O governo poderia deixar de arrecadar R$ 45 bilhões em contribuição previdenciária. Em 2020, a desoneração da folha custou 0,12% do PIB, enquanto os gastos com auxílio emergencial representam 4%. Setores desonerados, R$ 1,2 milhão de contratações entre 18 e 2022. Crescimento de 15,5% na base trabalhadora. Setores onerados, 400 mil contratações entre 2018 e 2022. Crescimento de 6,8% da base. O relator do texto do Senado, o senador Efraim Filho do União Brasil, afirmou o R7 que a medida provisória é muito ruim. Um desastre. E que se saiu pior do que se esperava. Inclusive, com a exclusão de setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento. Em outras palavras, esse Lula é um jumento. Ele é um jumento. Ele deve ter feito esse decreto bêbado. Mais ou menos isso que ele está dizendo. O primeiro caminho seria o presidente Rodrigo Pacheco devolver a medida. Não devolve não, Pacheco. Devolve não. Vamos rasgar essa medida no plenário. já que o governo tenta impor uma agenda por meio de MP. Uma vez que não tem votos para sustentar em plenário. O segundo caminho não tem votos. Entenda o que eu venho falando para você da virada de jogo. Não tem. O que acontece, as cagadas que Lula tem feito e passado é porque beneficiam eles também e eles estão cagando para eu e você. Essa é a grande verdade. Segundo caminho será apresentar a votação para derrubar novamente a medida provisória em plenário no Congresso a partir de fevereiro do ano que vem quando começam os trabalhos legislativos. Afirmou. Então esperar a galera voltar de férias deixar de gastar nosso dinheiro voltam e derrubam esse lixo. Essa decisão por ser MP e não projeto de lei exclui o debate todo com os setores com os sindicatos dos trabalhadores o ministro vem falando que ia apresentar uma proposta que ia conversar com os setores mas em momento algum fez isso hoje nas vésperas no final do ano apresenta a MP que causa grande instabilidade no processo estamos há mais de 10 meses fazendo discussão nas duas casas se e em nenhum e em momento algum o governo nos procurou para discutir uma solução alternativa o governo foi omisso afirmou o R7 o deputado federal Anny Ortiz da Cidadania ninguém do PL tá pessoal entenda a MP a desoneração beneficia os 17 setores que mais empregam responsável por 9 milhões de vagas em vez de empresários pagar 20% sobre a folha do funcionário o tributo pode ser calculado com ampliação de um percentual sobre a receita bruta da empresa que vira conforme o setor de 1 a 4,5% com a nova medida agora o imposto volta incidir sobre a folha de pagamento mas de forma parcial o texto determina que o tributo será aplicado apenas sobre o salário mínimo a remuneração que ultrapassar o salário mínimo vai pagar normalmente galera é inacreditável você ver o desgoverno Lula brigando com o congresso isso aqui é bom demais porque eu quero é que eles briguem eu torço para a briga eu torço que ele esteja frito eu torço que eles rasguem isso na frente dele no congresso eu torço para que eles consigam ver que o Lula está querendo dar um golpe nele um tremendo golpe no congresso porque isso aqui é o que a gente chama de golpe no congresso aquele assalto na luz do dia roubar na luz do dia imagina ele simplesmente você bloqueia a cagada do Lula o Lula vai e faz um decreto com a cagada que tinha acabado de ser bloqueada mais ou menos isso é o nível que a gente está então o que a gente precisa nós precisamos que o Lula continue fazendo as cagadas que ele está fazendo porque infelizmente tem que piorar para melhorar e aquilo que eu falei para você a direita sempre protege o Lula você vê o Campos Neto já começando a falar um montão de merda parece que o Campos Neto ele está querendo um pix parece que o Campos Neto está querendo voltar a ser presidente ali do BC porque está começando a puxar um saco do Lula está começando a puxar um saco do Haddad eu não entendo muito essas pessoas não já está começando até a pensar que o Haddad funciona olha só o nível que a gente está vendo é o nível que a gente está vendo eu falei para você que temos uma briga cara e que o ano de 2023 foi o melhor melhor ano do Lula o 2024 vai começar a piorar para o Lula e a gente já começa agora o ano já rasgando essa idiotice do Lula de querer simplesmente rasgar todo o Congresso enganar todo o Congresso fazer todo o Congresso de trouxa dar um golpe no Congresso isso é golpe cara isso aqui que é verdadeiro golpe enquanto o pessoal está saindo de férias o malandro vai lá e faz esse tipo de coisa pelo amor de Deus cara ele pensa que ele é muito esperto tá isso aí galera Deus abençoe todos vocês que você tem um dia maravilhoso vou ver se a gente faz uma live hoje lá para as 3 da tarde fazer uma live com você rapidinho vai ser uma live rapte vupte vupte não esqueça compartilhe com seus amigos cara nós iremos vencer saia do balde não deixa com que esse siripos tua perna ele não acredite que ele não acredite sozinho eu e você acreditamos na grande virada Deus abençoe a todos tchau tchau galera te vejo às 15 horas